O músico e produtor paulista Curumim é um dos novos nomes da música brasileira que vem se destacando. Ele mistura ritmos nacionais como o samba e a bossa nova com o hip hop, o funk e também o jazz. Já são três álbuns lançados, incluindo o Japan Pop Show, que é um disco que vale a pena ouvir do início ao fim. O último trabalho dele saiu em 2013 e tem a faixa Selvage, que é o que a gente confere agora aqui no playlist. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri